No imaginário popular, eles são conhecidos por serem perigosos. Mas esse grupo de pessoas de Parauapebas quer mostrar que o Pitbull pode ser sim um cão dócil e sociável como qualquer outro. O grupo Império dos Pitbulls realizou o primeiro encontro entre os criadores do cão em Parauapebas. O evento foi realizado na Praça do Alvorada, ao ar livre, para mostrar que os cães podem conviver em sociedade. O idealizador do evento, Francisco Souza, explica qual o principal objetivo do Império dos Pitbulls ao promover esse encontro. O intuito nosso de criar o grupo Império dos Pitbulls é para trazer um pouco de conhecimento, alguma coisa que possa agregar valores a tantos tutores como para os próprios dogs. E também mostrar para a sociedade que o Pitbull é um cachorro que pode ser criado como qualquer outro dog. Vai muito da criação, vai muito do tutor. Ele pode ser um cachorro que pode viver em sociedade, pode conviver em ambientes públicos, como vocês podem ver aqui. O grupo foi criado em junho deste ano, mas já possui 89 membros que são apaixonados pela raça. Francisco ressalta que a procura pelo Pitbull tem aumentado na cidade, graças ao trabalho de informação e a quebra de preconceitos sobre o cachorro. E a gente está cada dia mais, tem um membro chegando. Como você falou, tem muitos criadores em paropebras no município e vizinhos que criam, mas às vezes não tem aquele conhecimento de quantidades. Então assim, o grupo foi para unificar. Cada dia mais a gente está divulgando o grupo. No local, informações sobre cuidados e prevenção de doenças também foram divulgadas para os participantes. De acordo com a veterinária Márcia Ferro, o principal alerta vai para a leishmaniose, que infelizmente ainda tem feito vítimas no município. Então realmente nós temos essa preocupação. Os proprietários têm que tomar consciência da importância da doença e levar seus animais para estar fazendo o exame, para descobrir se o animal tem ou não a leishmaniose. No encontro, os criadores de pitbulls puderam socializar e trocar experiências em comum na prática de cuidar do animal. Um ponto muito positivo para muitos que participaram. Um desses donos é Diego Costa. Sempre ao lado de seu fiel companheiro Sansão, ele conta como é a experiência de criar um pitbull. Cada um que você perguntar tem uma experiência boa com essa raça, né? Sobre a questão do carisma, companheirismo, entendeu? Chega a ser às vezes a maioria ciumento, né? O cão. Mas todos nós aqui que estamos aqui hoje nesse encontro, temos essa experiência boa com essa raça. Ele afirma que eventos como esse são muito importantes para quebrar paradigmas e mostrar que o pitbull pode ser o animal dócil. E a intenção nossa é essa, é desmistificar isso que foi feito muito pela mídia, né? Que é um cão agressivo, que é um cão descontrolado, entendeu? E mostrar que realmente é uma raça que pode ser adaptada em qualquer ambiente, em qualquer lugar, né? E ser familiar. Acima de tudo, ser familiar.